Nesse vídeo eu vou falar as 5 fraldas que na minha opinião não são prêmio, mas que poderiam ter esse nome, poderiam ser, porque o desempenho dela foi tão maravilhoso. Oi mamãe, oi papai, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Sabe aquela fraldinha que você compra, se surpreende tanto assim com a absorção, com o conforto, com a maciez? Realmente a fralda de conquista não é uma fralda premium e muitas vezes é uma fralda até baratinha que você fala, nossa, essa fralda foi maravilhosa por aqui. Então bora lá que eu vou te mostrar todas essas 5 fraldinhas. Quero muito saber se você pensa do mesmo forma ou diferente e se você tem alguma outra para incluir também. Ai, teve uma fraldinha que eu comprei que ela foi tão top, que pra mim é como fosse premium. Deixe aqui nos comentários que eu quero conhecer e também para outras mamães, porque aqui é sempre troca de experiências. Vamos falar de fraldinhas maravilhosas, fraldinhas aprovadas, a nível de flexibilidade, que deixou a minha filha mais sequinha, com mais conforto, que aguentou grande volume de xixi e teve o mínimo de vazamento. São coisas assim que a gente sempre espera dar as fraldas e precinho camarada. Tá tendo muita fralda premium por aí que não está se comportando como premium e também tem fralda premium que são super caras, né? A gente espera muito delas e não dá aquele benefício, mas tem muitas que são maravilhosas também. Só que essas aqui que eu vou te mostrar tem assim todos os preços, tá? Vou começar por essa aqui, gente, que foi uma fralda assim... No primeiro pacote já foi amor à primeira vista. Eu até olhei no pacote e falei, deve estar na descrição que ela é premium. De tão maravilhosa que ela foi por aqui. Comprei, usei com a minha filha, comprei vários pacotes, fiz resenha aqui no meu canal e praticamente assim, mais de 90% dos comentários também foi muito positivo. Estou falando da Comfort Sec da Pampers. Essa fralda é pra você se apaixonar. Primeiro, é uma fralda linda. Ela tem uma estampa muito bonita. A estampa dela foi modificando. A que eu tenho é essa aqui. Mas pode ser que você compre em um tamanho diferente. Mas a estampa é o de menos. É aquilo que eu sempre falo aqui no canal. Acho fofinho, acho bonitinho. Mas o que importa pra mim mesmo é o desempenho da fralda. E essa aqui, ela ganha disparado, tá? Esse elástico dela aqui, ó. Não existe outro elástico parecido. Não que eu tenha comprado ainda. Isso aqui ajuda muito no conforto. Ele tanto estica quanto ele é macio. Parece um algodãozinho. Então, por mais que estiver no limite no corpo do seu filho, quando você fechar aqui e colocar ela bem aqui no limite, o gruda e desgruda dela não solta, que ele é maravilhoso. Ele vai ficar esticado aqui, mas ele não vai machucar o quadril do bebê. Estou falando isso porque nunca marcou a minha filha. Minha filha não tem o biotipo gordinha. Ela tem a estatura alta, mas ela é magrinha. Só que eu vejo vocês comentando também que gostam muito dessa fralda. Aí é mais uma questão de adaptar ao tamanho da fralda, tá? Devido ao formato. Os tamanhos, assim, quando a Eduarda estava no M, o M servia certinho. Tanto de outras marcas quanto essa. O tamanho G, então eu sempre vi que ela é meio que um padrão. Ela acompanha. Talvez ela não acompanha tanto aqui, que ela não é uma fralda super alta. Mas ela ganha demais aqui na lateral, onde você pode ajustar. E você também ganha mais espaço nas pernas. O preço dela, vamos colocar como se fosse uma prêmio, né? Não estou achando muitas promoções, infelizmente. Mas mesmo fora da promoção, eu pago o preço nela. Porque eu já sei o que esperar dessa fralda. E sempre é coisa boa. Ela foi muito boa aqui em casa para uso noturno. Mas para uso durante o dia, ela também é perfeita por essa questão da flexibilidade. Então a fase quando o bebê está engatinhando, está andando, não fica quietinho, não fica mais paradinho. Ele precisa de uma fralda que traz mais conforto. Já começa a incomodar. A gente se sente incomodada de ver o nosso bebê sentadinho. E já fica aquelas dobrinhas na barriga, marcando, incomodando, apertando, né? É muito ruim. Foi a fase onde eu senti mais necessidade de deixar aquelas fraldinhas que não têm a orelha elástica para essas fraldas que têm a orelha elástica. Porque faz toda a diferença. Essa aqui é a Supreme Care da Hugs. Ela já está reformulada. Esse aqui é o tamanho XG que eu trouxe para te mostrar. Ela mudou algumas partes aqui na orelha. Que ficou mais curtinha. Mas ainda acho que ela está esticando legal. Numa quantidade assim que deixa confortável. Que você consegue fazer um bom ajuste. Aqui atrás ela ficou mais larga nas costas. O que ajuda muito. Continua macia e confortável. Ela voltou com a orelha extra aqui na frente. Então a nível de ajuste está top. Pelo menos por aqui. Essa foi a minha experiência. Aquele algodãozinho assim de fralda premium. Inclusive eu já até fiz uma comparação aqui no meu canal com a Natural Care da Hugs. Que é a versão premium. E eu acho elas muito parecidas. A única diferença é que a Natural não tem essa orelha. E essa aqui tem. Essa aqui tem saído bastante promoções dela. Então fica de olho. Inclusive lá no meu grupo de ofertas. Estou sempre desbloqueando vagas. E por lá compartilho com vocês os preços que eu estou achando assim top. Inclusive teve Prime Day recentemente. Assim gente tanta fralda. Deu vontade de sair comprando tudo e fazer aquele estoquezão né. Muitas mamães aproveitaram as ofertas. E aqui vai ficar na descrição o link para esse meu grupo. Agora eu vou entrar em uma aqui ó. Que não é premium. Na minha opinião ela poderia ser. Já tem mais de dois meses que eu estou usando ela aqui com a Duda. Somente para uso noturno. Nesse período de dois meses. Tive sim quatro vazamentos. Alguns até inexplicáveis. Porque não tinha tanto xixi. Mas algumas vezes é porque enrolou aqui na frente. E o vazamento foi pela frente. Porque a Eduarda eu não sei se ela ficou mexendo e tirando. E aí teve vazamento que molhou a blusinha dela. Inclusive bem melhor do que a versão premium. Da personal aqui em casa. Eu fiquei bem decepcionada. Mas eu quero comprar para ver se com o Paulinho vai ser diferente. Afinal menina, menino, cada bebê é diferente. Quero comprar assim outros tamanhos. Porque a que eu comprei para a Duda acho que foi no tamanho G. A versão premium. E não foi sucesso. Agora essa aqui foi maravilhosa. Não é uma fralda barata. Mas é possível achar um preço um pouquinho menor. Essa aqui inclusive eu peguei de um real a tira. E agora no Prime Day teve tirinhas que saiu a 80 centavos. 80 centavos. Pois é. A absorção dela, conforto, maciez. É uma fralda assim que eu coloco na Duda. Ela já fala. Nossa mamãe, essa aqui é confortável. Essa fralda aqui é macia. Porque minha filha está com 3 anos. Então facilita essa comunicação sobre fraldas. Quando está incomodando ela fala. E quando ela gosta da fralda também ela já me avisa. Voltando a Pampers. E essa aqui também foi maravilhosa. Vocês falavam muito sobre ela aqui no meu canal. Logo que eu comecei a testar as fraldinhas pentes com a Duda. E vocês sugeriram a ajuste total. E ela é muito maravilhosa. Ela cumpre o nome dela. Ela se ajusta muito bem. Não é a maior forma. Então para você que tem bebê grande e gordinho. Recomendo que você compre um tamanho acima. Mas por aqui sempre foi o tamanho ideal para minha filha. Conforto. Elástico dela também. São poucos que são tão macios assim. Eduarda ficava sequinha. Bem absorvida. Usei muito para trocas durante o dia. Pelo conforto. E a noite me deixava muito segura. Então aqueles momentos assim. Vou sair de casa. Vou fazer um passeio. Vou ficar muito tempo fora de casa. Qual fraldinha que eu levo? Qual que me deixa mais segura? Essa aqui é uma das que eu mais usei com ela nessa fase. Você vai levar o médico. Sabe assim quando você vai sair de casa. E às vezes aonde você vai. Você já sabe assim. Vai ser mais difícil de fazer a troca. Teve um parque por exemplo. Que nós fomos aqui no Iotin. Um lugar maravilhoso. E eu não encontrei fraldário lá. Só tinha o banheiro tradicional. Então assim. É meio complicado até para fazer as trocas. Então é só um exemplo aqui que eu estou dando. Mas acontece. Você vai em um lugar diferente. Não sabe como é. Então você precisa de fraldinhas. Que vai te deixar segura. Porque fraldinha que vaza gente. A roupa molha. Você não sabe onde trocar. Às vezes você não levou a quantidade assim. De roupinhas que deveria. Está um tempo frio. Ou vazou na sua roupa também. Aí suja a sua roupa. Então assim. É infinidade de problemas que podem acontecer. Precinho dela também. Tem que ficar sempre de olho aí. Nas promoções. Às vezes sai. Já saiu mais vezes. Hoje em dia por aqui não estou vendo muito. Mas também mesmo pagando um preço cheio. Ela vale muito a pena. Essa aqui eu deixei por último. Porque é a fralda mais barata de todas que eu vou te mostrar. Inclusive a tirinha dela. Você encontra em torno de 70 centavos até 90 centavos. O que é mara demais. É uma fralda super macia. Fininha. Ela tem essa orelha elástica aqui na lateral. Que é tipo assim. Quase uma conforto sec. Que estica bastante. E ela ainda tem a orelha na frente. É uma forma grande. Então para as mamães que tem dificuldade. Com os bebês maiores. Você vai acabar economizando ainda mais. Porque pelo fato dela ser grande. Você vai ter mais tiros no pacote. E vai aproveitar por mais tempo esse tamanho. Sempre, sempre lá no meu Instagram. Quem me acompanha por lá já viu. Eu reposto. Quando as mamães que comprou através da minha indicação. Eu amo quando vocês comentam. E eu fico às vezes até chateada. Poxa, daí indicou aquela fralda. Por aqui não deu certo. Mas é aquilo. Cada experiência é única e diferente. Porque cada filho também tem uma necessidade diferente. Então as dicas que eu trago para vocês. As minhas favoritas. Quando eu falo que a fralda é muito boa. É tudo assim. O que acontece comigo e com a Eduarda. A experiência que nós tivemos. Então eu fico muito feliz quando vocês me dão o feedback. De qualquer fraldinha. De qualquer produto. Dá e comprei porque você indicou. E realmente é mara. É top. Eu fico muito feliz de saber. Que vocês estão aproveitando as dicas. E que está dando certo para vocês também. E essa aqui é disparado. Uma fralda que vocês sempre falam que comprou. Quando viu o vídeo aqui. E que gostou. Que se apaixonou. Mas assim gente. Ultra safe. Tá. Essa aqui é a Nids ultra safe. A Nids do pacote roxinho. Pelo menos aqui em casa. A minha experiência não foi boa. Não sei se ela mudou. Não sei se ela foi reformulada. Já tem muito tempo que eu usei essa fralda com a Duda. Mas naquela época assim foi só a treva. Hoje em dia eu não sei. Agora essa aqui não. Essa é. Eu sempre indico mesmo. Que é uma fralda boa e baratinha. Se joga nessa aqui. Que ela é maravilhosa. Fecho por aqui esse vídeo. Listando as minhas fraldas premium. Que não são premium. Mas que para mim. Elas tem um desempenho assim. Tão maravilhoso quanto. E já aconteceu de pagar a fraldinha premium. E que para mim também não pareceu fraldinha premium não. A fralda é isso. É você comprar. É você testar. É você conhecer. E ter as suas próprias experiências. O que eu faço aqui. É trazer para vocês a minha opinião. Segundo o que acontece por aqui. Então se você concorda ou discorda. A sua opinião é sempre muito importante para mim. Até porque o que eu falo aqui. Não é nenhuma verdade absoluta. Muito pelo contrário. Deixa aquele like aí no vídeo. Se você gostou desse conteúdo. Se inscreva. Seja muito bem-vindo. Muito bem-vinda por aqui. E aqui no final. Tem mais um conteúdo. Para você clicar. Continuar assistindo. Eu te vejo aqui no próximo vídeo.